Música Real Power Esta terra é nossa Caí no 200 do Dr. M. Real Micael Pensa bem, irmão Cada dia é que só na massa e piscinou na grana, John Que é uma boca de emoção E com uma conta se submeta, John Só dizem que fica só Com o menino, John, tá bom Há estrangeiros na caba, piscando, piscando Mas é país, coitado e filhos de John Ali a terra é que só na mão, piscando, está feliz Não palito, meus patinos, chuva e patinos, souro fértil Não martem na espécie de piscina, mundo é difícil E cá tem dúvida, meu irmão, a nosso, tudo e guinense Se caros de pilão, nem grão, como a conona, tirse Não dera até nem riqueza, tem de John, até nasceu Não tido orgulho, adesso, não ganho um troféu Pensa na pista, não marca o braço, não acaba a piscina Com o menino, ameaça, mundo, não senta usado, sou meisca Para reforçar a economia, traz a Europa com a América Mas sustenta experiências realizadas na área científica O estrangeiro misto usa uma máquina, tipo uma cobaia Se não café em capé, é na funda, não vai direi Não prefiro dar passo lento, mas sem ser bem seguro De que que o rapido crôs de cano no futuro Não vi o diversidade, por ir dano, que o que não miste Só para não preservar, não sinto tudo, não reflete Não lembra ontem, não pensamos, não pensamos É que a área de nós, se culpa nós tudo o condanha Oh, 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 oh Digo uma gorda, sem submeta de uma só Para levar para a terra, piscina não maravontar E tipo o sinério nacional, controlo que tem Mas é bom não pensar bem, para mim é branco escaburo Branco escaturo, explora essa terra Com o que bilha limpo, coisa mistibílica Com o sentido de benefício É da fim de infanação, é da projeto Outro dia que está sumindo, para mim é dói a suco de base Mas o dinheiro está acabado, a vida ainda continua Sem ser barco, não daremos com canoa Não tem nem fijão, mancara, tem bem, etc Não tem nem um milho, piso na mar, tchau e passa Tentou para aquilo assim, outro momento é que explora a terra Tiro-me condições, tipo de desino fome Se soube dúvida, ainda queria não pro problema Agora, tchau, e de nós Não tenho que protegê-lo, para que não me arrepende Dino que não é verde, virgem, mundo tudo gava Pensa bem, irmão Cada dia que sou na massa, e que se não na gana chão Que ele é uma muga, tem um som E com uma gola, se insumia, tchau, mas só dizem, tivita som Bom, e não juntamos A estrangeiro, na cavalo, piscando, bispo, a sepais O idade, fim, os brilhom Na terra, na escola, numa população, kasta feliz Seja bem, irmão Análise, senão Agora, tchau Minha swaya Minha siffé Minha swaya Minha swaya Minha Minnesota Minha Moderne Minha청 Minha Eins É um chito de boia com fosfato de farinha Tudo que recursos pertence tudo é pertencinho E que é só de um alguinho, mas sim é pertencinho tudo Biodiversidade e riqueza que Deus patino Infelizmente tu está na negocia a cada dia Pensando como a citrona anda na economia Hoje está enganado, terra transplorado Vai tirar-se filho da canseira Mas não sacrifica filho para tudo esplorar a terra E de ter condição para aqueles que estão desalojados Aqueles que tirados no espaço o mundo é repadido Que ele escupir d'ortos bulanhas campo de cultivo Direi criado com o sompe puro e mantive vivo Não se vea por um eterno mar, não só no chuba Porque nesse mundo é que tem sabor a cuca atacaba No terra tem quase todo mundo interrugava Não se veja ele bem quando vem falar se não se viva Irmão Guiné se nós juntamos não pensamos Irmão Guiné se nós juntamos não pensamos Não pensamos bem de novo e nem missão não terá Irmão Guiné se nós juntamos não pensamos Não pensamos bem de novo e nem missão não terá Irmão Guiné se nós juntamos não pensamos Irmão Guiné se nós juntamos não pensamos